Esta é a história do dia da Rádio Observador. E se a guerra provocar um desastre nuclear na Ucrânia? Foi tudo menos uma viagem tranquila. Depois de horas de atraso, os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica conseguiram finalmente aceder esta quinta-feira à central nuclear de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Para isso, tiveram de passar por uma zona de guerra com bombardeamentos em curso. A central está controlada pelas forças russas desde março, mas continua a ser operada por funcionários ucranianos. Transformou-se numa das maiores armas de arremesso e acusações entre os dois lados do conflito e numa fonte de preocupação para toda a comunidade internacional. Zaporizhia tem sido um dos maiores focos de tensão recente da guerra. Esta quinta-feira desligou mesmo um dos reatores depois de bombardeamentos nos arredores. E a semana passada chegou a ser desligada da rede, por motivos não esclarecidos. Não estamos a falar de uma central qualquer. Trata-se da maior da Europa e a terceira maior do mundo. Os 14 inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica têm como missão avaliar os danos físicos na central e como estão a funcionar os sistemas de segurança. No grupo segue também o próprio diretor-geral da agência, Rafael Grossi. As preocupações face ao estado da central têm aumentado nas últimas semanas. O que se passa efetivamente em Zaporizhia? O que aconteceria caso houvesse um acidente nuclear? Que lições aprendemos com os casos de Chernobyl e Fukushima? Eu sou o João Santos Duarte e nesta História do Dia vou falar com Ana Kotovic, jornalista do Observador que assina um trabalho sobre as possíveis consequências de um desastre nuclear em Zaporizhia. Olá, Ana. Olá, João. Comecemos por falar um pouco sobre a Zaporizhia. Que central é esta e porquê é que tem estado a ser tão falada nos últimos tempos? Zaporizhia é uma central nuclear ucraniana e que está tomada pelo exército russo desde março, ou seja, praticamente desde o início da guerra. Lá dentro continuam funcionários ucranianos e que estão a operar uma central que não é uma central qualquer, é a maior da Europa e uma das maiores do mundo. Portanto, isto tudo leva a que Zaporizhia tenha estado ultimamente de novo nas notícias, até por um pequeno pormenor. Ela está rodeada de perigos neste momento, já que passou o mês de agosto inteiro a ser alvo de bombardeamentos. E isso, como deves calcular, não é propriamente o cenário ideal para um edifício que está carregado de combustível nuclear. Depois, para além disso, o que é que nós sabemos? Sabemos que estes bombardeamentos são reais, eles de facto estão a acontecer, não há dúvidas nenhumas. O que não se sabe ao certo é quem é que está a fazer o quê. E há acusações de parte a parte, não é? Exatamente. Como sempre. Exatamente. É exatamente a história desde o princípio da guerra. Os ucranianos acusam os russos, os russos acusam os ucranianos. E esta semana, finalmente, chegou ao terreno e à central nuclear de Zaporizhia, os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica. E, portanto, vão ver como é que as coisas estão realmente e o que é que ali se está a passar. E com esses bombardeamentos que têm acontecido, obviamente crescem as preocupações em torno de Zaporizhia. E o interessante é que tanto a Ucrânia como a Rússia apresentaram simulações, no mesmo dia, sobre as possíveis consequências de um desastre nuclear na central. Se algo acontecesse, os efeitos iriam muito para além das fronteiras da Ucrânia. Certíssimo. Portanto, um acidente nuclear em Zaporizhia não é um acidente para a Ucrânia, é um acidente para o mundo, especialmente para a Europa. É absolutamente certo que a pluma radioactiva iria chegar à Ucrânia e à Rússia. Isso é o que as simulações dos dois países nos dizem. E, dentro da Ucrânia, aos territórios que estão ocupados pelos russos. A Crimeia, por exemplo, em algumas simulações é afetada, noutras não. Mas isto também depende muito do lado para que o vento superar no dia em que acontecesse um acidente. Mas depois, claro, não fica por ali. O que as simulações nos dizem é que a radiação chegaria a praticamente toda a Europa, sendo que há duas grandes exceções, que é Portugal e Espanha, onde nenhuma simulação aponta para que a radioactividade pudesse chegar. Depois varia muito, há simulações que dizem que chegaria ao norte da África, há outras que apontam ainda mais para o interior da Rússia e não só ali a zona fronteiriça. Portanto, é muito difícil de prever exatamente o que é que pode acontecer. Depende muito das condições meteorológicas. São fundamentais. A força dos ventos, as chuvas, portanto, tu aqui, de certa forma, tens do lado da Ucrânia um cenário até mais simpático, digamos assim, enquanto o cenário pintado pela Rússia é até mais catastrófico. Mas temos, por exemplo, o exemplo de Chernóbil e quando houve o acidente nuclear de Chernóbil por todo o mundo houve aumentos de radiação e que depois desapareceram muito rapidamente, não fazendo danos. Mas isso aconteceu. Recuemos então um pouco no tempo e olhemos para o passado. Chernóbil foi, de facto, o primeiro grande acidente nuclear da história. Aconteceu em 1986, também na Ucrânia, mas que na altura fazia parte da União Soviética. O que é que aconteceu em Chernóbil? Olha, João, é difícil resumir aqui assim num instantinho o que é que aconteceu em Chernóbil, mas eu vou tentar dizer-se assim os pontos principais. Para já, o acidente teve a classificação máxima, teve um 7 na escala de acidentes nucleares da Agência de Energia Atómica e para além de Chernóbil, só Fukushima, um acidente nuclear que aconteceu no Japão anos mais tarde, teve essa mesma avaliação. Portanto, isto dá-nos logo aqui a ideia da dimensão do que aconteceu. Naquela altura, no tempo da União Soviética, como tu disseste, estava a ser feito um teste de segurança à central nuclear. Há ali uma série de atrasos. Não é a equipa que estava treinada ou que tinha sido treinada para fazer o teste que o faz, que era o turno da manhã. E, portanto, quem acaba a fazer o final do teste é uma equipa que não foi treinada para isso. Para além disso, houve uma série de falhas. Houve falhas humanas, houve falhas nos sistemas e tudo aquilo acabou com uma enorme explosão, um incêndio e o acidente nuclear que fez o maior número de vítimas na história. O que é que nós sabemos? O que é que nos dizem os registros? Houve trabalhadores que, em menos de um minuto, receberam cinco vezes a dose de radiação que seria suficiente para matar um ser humano. Sabemos que quem estava na sala de controlo, semanas depois, todas essas pessoas estavam mortas por envenenamento de radioatividade. A nuvem, a pluma radioactiva, como estávamos a falar há bocado, espalhou-se por mais de 100 mil quilómetros quadrados, que é só o tamanho de Portugal, portanto, para termos uma ideia da dimensão enorme. E depois houve tudo um pouco. Houve mutação de plantas, houve mutação de animais. Os cancros da tiroide em jovens e crianças dispararam. Portanto, houve aqui uma série de problemas, até porque o anúncio do que tinha acontecido não foi imediato. Pripyat, que é a cidade que fica a 3 quilómetros, demorou 36 horas até ser evacuada. E só quando a Suécia detectou níveis elevados de radiação é que a União Soviética... Admitiu, não é? Que, de facto, tinha acontecido algo em Chernobyl. Exatamente. Esses efeitos da radiação são efeitos que duram muitos anos e duram até hoje, não é? Porque já este ano, e atenção que já passaram 36 anos desse acidente, os soldados russos que estiveram envolvidos nesta invasão da Ucrânia foram afetados pela radiação de Chernobyl. É verdade. Até hoje há uma zona de exclusão de Chernobyl. Nós temos ali um raio de 30 quilómetros quadrados onde ninguém entra e uma dessas zonas é a Floresta Vermelha. Como tu estás a lembrar e bem, houve soldados russos que entraram, cavaram trincheiras e ficaram ali. Eles basicamente acamparam no local mais radioactivo do planeta, foi o que eles fizeram. E claro que acabaram intoxicados com a radiação. O que nós não sabemos é porque é que eles foram para lá. Se foi negligência das chefias ou se simplesmente eram miúdos de 17, 18, 19 anos que simplesmente não conhecem a história e não sabiam os perigos em que se estavam a meter. Ela descreve a situação no reato Fukushima. Este é o reato onde há uma preocupação, onde eles estavam evacuando a staff. Ela descreve apenas um ordele horrível que o seu marido passou. Eles estavam escraibando para deixar a faculdade. Lá de fogo, todas as coisas que acontecem ao redor. Já aqui fizeste referência também a Fukushima, no Japão, foi em 2011 o segundo grande desastre com centrais nucleares na história. Neste caso, o que é que se passou? O que se passou aqui, embora o final seja o mesmo, é muito diferente de Chernobyl. Porque aqui o que acontece é um terremoto, um terremoto enorme, de magnitude 9 na escala de Richter, que causa um tsunami. E aqui tudo o que pode correr mal, correu. O terremoto começa por desligar a principal fonte de energia da central nuclear de Fukushima, que é uma coisa péssima para acontecer a uma central sofrer um apagão. O que normalmente acontece, e é o que deverá acontecer em Zaporizia, se, por exemplo, ficar completamente desligada da rede de energia, é que há geradores de diesel que entram em funcionamento. E foi o que aconteceu em Fukushima, até aqui tudo bem. O problema é que a seguir veio o tsunami, e o tsunami alagou tudo. E, portanto, os geradores estavam inundados, foram incapazes de continuar a trabalhar, e, portanto, o sistema de refrigeração que garante a segurança da central foi-se abaixo. Portanto, sem energia para manter os sistemas de refrigeração, há sobreaquecimento. E há três reatores nucleares que basicamente derretem, não é? O que se chama a fusão do reator. Depois é mais ou menos o que acontece em Chernobyl. Há uma acumulação de hidrogênio, há várias explosões, e a pluma radioactiva, lá está, contaminou mais de mil quilómetros quadrados, e tivemos até água radioactiva a chegar ao Pacífico. Portanto, uma coisa grande. Aqui, tal como em Chernobyl, também se criou uma zona de exclusão, exatamente dos mesmos 30 quilómetros, um raio de 30 quilómetros, o tipo de vítimas é muito diferente. Porquê? Porque em Chernobyl tu tiveste um acidente nuclear, ponto. Tu aqui tiveste um terramoto, um tsunami e um acidente nuclear, não é? Portanto, houve muita gente que morreu, houve muita destruição, e é mais difícil tu dizer-te que aquela pessoa que morreu na sequência do tsunami, se calhar teria morrido se tivesse sobrevivido na sequência do acidente nuclear. Nunca saberemos isso. O que sabemos é que, de facto, houve um trabalhador da central que morreu com um cancro causado pela exposição à radiação, e isso foi confirmado pelo governo japonês em 2018. Dentro do coelho, a água restante está rapidamente convergindo para aquecimento, um vazio que está sendo criado. Não há água fresca para o repletá-lo. A aquecimento aumenta a reatividade, aumenta a aquecimento, aumenta a aquecimento, aumenta a reatividade. Ouvimos aqui um som da série Chernobyl, da HBO, em que Valery Legasov, personagem interpretada pelo ator Jared Harris, explica como o sobreaquecimento do reator levou ao desastre na central. Embora tenha sido provocado por motivos diferentes, o mesmo aconteceu em Fukushima. Há o risco de que possa repetir-se em Zaporinja? É isso que se teme, até mais do que os danos que os próprios ataques em si possam fazer. Ou seja, não é bom bombardear-se uma central nuclear, é óbvio, mas a central tem uma série de proteções, principalmente depois de Fukushima, esta central nuclear desaparecida, foi melhorada e foi renovada e reforçada. E ela até pode aguentar com um bombardeamento e não ser ele o causador direto de um problema. Mas, no meio desse bombardeamento, algo pode correr mal. Há um sistema que se pode desligar, há a rede elétrica que pode falhar e, a partir daí, todos os problemas podem acontecer. E o maior, aquilo que mais assusta os especialistas, é exatamente um apagão da rede elétrica. Porque, a partir daí, tens três horas para conseguir resolver o problema e, neste momento, tu tens os trabalhadores ucranianos a trabalharem na mira das Kalashnikov-Russa. Portanto, não vão estar com as melhores capacidades para resolver um problema se as sirenas, de repente, começarem a apitar. Exatamente. E é como escreves também no teu artigo, as centrais nucleares não foram propriamente desenhadas para cenários de guerra, não é? Pois, claro que não. E, aliás, é por causa disso que o António Guterres, o secretário-geral da ONU, diz que atacar uma central nuclear é um ato suicida e é também por isso que não há recomendações de segurança como operar uma central nuclear em tempo de guerra, porque, simplesmente, não é suposto isso acontecer. Mas está a acontecer e é uma novidade com que estamos a lidar agora, embora tenha havido outros casos de centrais nucleares noutros países que foram expostas aos riscos da guerra. Quando falamos em centrais nucleares, olhamos sempre para os reatores, mas em Zaporizia há outro fator também que causa grande preocupação, que é a questão do combustível nuclear armazenado. Pois, exatamente. É um problema grande porque, para além de tudo mais, os armazéns não têm o mesmo tipo de proteção que tem um reator. E o que tu tens ali são 170 contentores carregados, que acabam por ter mais combustível nuclear do que os próprios reatores. Estamos a falar de 2.000 toneladas de dióxido de urânio. E é exatamente por causa disso que um especialista ucraniano, como eu digo no texto, diz que um ataque aos armazéns poderia acabar por originar uma Fukushima, seis Fukushima, ou até várias Chernobyl. Obrigado, Ana. Obrigada a eu, João. Obrigada. Obrigada. Ana Kotovic é jornalista do Observador e assina um artigo sobre os possíveis efeitos de um acidente nuclear em Zaporizia. Esta foi a história do dia. Neste episódio, contámos também com sons da CNBC e da HBO. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.